E aí galera, chefe novamente na área, a gente confere na sequência a partida entre Brasil C contra a República Tcheca A. Eu tive um problema na gravação desse vídeo, fui fazendo toda a parte de gravação tranquila, normal, mas ao final da gravação conferi que o áudio do meu microfone não tinha gravado e regravar tudo um trabalhou muito forte. Então vocês confiram apenas nesse vídeo a parte visual, não teve jeito galera, Brasil C perde de 1x0 contra a República Tcheca no mapa home map dos brasileiros chamada de Shallow Web. Então na questão visual vocês acompanham, caso curta o vídeo comentem, dêem like e até a próxima. E aí Mano! Mano! Presto! Mano! Servidor! Mano! 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 Majga! Mano! 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 Tchau. 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 Mandi? Tchau. Tchau. É isso aí. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Tchau.